Vamos lá agora ver as ações da APOESP aqui no programa Piracicaba Agora. A entidade participou de um ato na Avenida Paulista no Dia Internacional das Mulheres. Vamos acompanhar. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e a APOESP participa desse grande dia de festa e de luta aqui no Vão Livre do Masp, na Avenida Paulista. Este ano, a presidenta da APOESP, professora Bebel, foi convidada pelo governo federal e participou em Brasília de atos e reuniões. Muita alegria e honra eu estou aqui hoje, junto com as mulheres, no dia 8 de março, um dia de grande luta, muitas mulheres morreram nesse dia, as mulheres não tinham voto e nem vez. E ainda assim, hoje, o maior número de feminicídios tem acontecido no Brasil. Segundo dados do IPEA, o ano passado foram 822 mil mulheres estupradas. Isso basta para nós. De hoje em diante, é igualdade entre homens e mulheres e todos na luta por uma sociedade justa. Porque num país fundado na cultura do estupro, que as mulheres ainda morrem de feminicídio, quando falam que lugar de mulher é onde ela quiser, é um grande desafio manter essa alegria. Mas a gente resiste fazendo a nossa luta pelas políticas públicas, pela rede de proteção da mulher, pela nossa expressão, pela nossa forma de falar, de existir, de dirigir e de militar. É um dia, basicamente, de muita luta. Não tem parabéns, não tem flores. É um dia que marca a luta de todas nós. Parem de nos matar, parem de nos violentar. É pelas nossas irmãs que nós estamos aqui hoje. A importância desse dia é para a gente mostrar a resistência nossa e lutar por mais direitos, pelo direito ao aumento. Hoje o Lula deu um importante passo para a gente ter o direito de salário igualitário do homem. E isso daí só nos mostra que a luta vai ter resultados. E é por isso que a gente está aqui hoje, para reforçar que a gente tem os direitos e estamos lutando pela democracia. Estamos aqui pelo Comitê Popular de Luta Mulheres pela Democracia. Achamos muito importante, no dia 8 de março, lutarmos para que as mulheres tenham igualdade de direitos e que para esse país respire liberdade. A equidade de salários e cargos é só um pequeno passo. Muitas das mulheres que estão aqui hoje estão com seus filhos ou deixaram suas crianças em casa. E a gente quer também que os homens participem conosco. Porque esse dia, além de ser um dia de luta das mulheres, também é onde o homem também pode se mostrar companheiro das nossas lutas e que a gente não vive essa luta de forma solitária. Após o ato realizado aqui em frente ao MASP, o Museu de São Paulo, os manifestantes saíram em passeata, em direção ao centro da cidade, na Praça Roosevelt. A POSP do programa Pires Cabo agora. Vamos conhecer agora uma matéria muito bacana, gente, muito legal. Fica ali no Bom Retiro. Sesc Bom Retiro, lugar muito especial, né? Um trabalho bem bacana que é feito pelo Sesc. E lá vocês vão ver que tem o Museu da Pessoa. Vamos conferir. Pode soltar. O Educação na TV visitou nesta semana o Sesc Bom Retiro, na região central da capital, para conhecermos o Museu da Pessoa e apresentar também, nesta primeira parte da reportagem, um dos profundos eixos dessa exposição chamado Retratos do Brasil. Acompanhe. O Museu da Pessoa é um museu virtual e colaborativo dedicado a registrar, preservar e disseminar histórias de vida. Então, o Museu da Pessoa surge há 30 anos atrás como uma instituição dedicada a reconhecer o valor de cada narrativa na construção de uma história de toda a sociedade. O Museu da Pessoa acredita que a nossa narrativa, as nossas histórias de vida, são, digamos assim, o que nos torna únicos, são o nosso patrimônio. E por isso devem ser preservadas e trabalhadas e valorizadas em ações diversas. Então, esta exposição, de certa forma, é uma seleção de cerca de 200 histórias das mais de 20 mil presentes no Osservo do Museu da Pessoa, que trabalha como uma forma de valorizar alguns grupos da nossa sociedade, que fazem parte da nossa sociedade, e também apresentar o quanto as histórias dos outros permeiam as nossas histórias, o quanto as nossas vivências podem ensinar para outras pessoas também. Parte desta exposição se dedica a mostrar e apresentar para o público o que é o Museu da Pessoa, que é essa instituição que há 30 anos se dedica a registrar a história das pessoas. Então, através de uma linha do tempo, o Museu da Pessoa propõe uma reflexão ao público. 30 anos atrás, era comum as pessoas perguntarem, mas afinal de contas, por que eu vou ouvir a história de uma pessoa normal? E o Museu da Pessoa, ao longo das suas ações no tempo, vai mostrando como essa visão mudou. É muito comum, ainda hoje, a gente ver nos nossos livros de história, a história de grandes nomes, grandes personagens. E a reflexão que o Museu da Pessoa propõe é, por que não a história de cada um de nós? Agora eu vou apresentar um dos três eixos que fazem parte dessa exposição, que é Retratos do Brasil, cuja curadoria é do pesquisador e curador de fotografia, Diógenes Moura. É esse eixo que vocês conseguem ver aqui atrás de mim, que é dedicado a um mergulho bastante imersivo naquelas nossas experiências e memórias pessoais, naquilo que a gente acha nos nossos álbuns de família, nas nossas gavetas, nos portas-retratos da nossa casa. Então é como, a partir das nossas vivências, às vezes mais banais, a gente consegue aprender tanto do nosso contexto sociocultural, das nossas memórias afetivas, como a gente consegue enxergar as nossas próprias histórias na história do outro. Então o mergulho e a provocação que o Diógenes nos faz é o quanto de nós não existe em cada uma dessas imagens. O que cada uma delas significa para mim? Se eu tivesse que selecionar imagens minhas para ficarem para sempre, que imagens seriam essas? Um desses exemplos que a gente pode trazer a partir do eixo Retratos do Brasil são algumas dessas imagens que a gente vê aqui atrás, selecionadas pelo Diógenes, com uma preocupação com esse planeta. Então quando a gente pensa em legado, a gente pensa também naquilo que a gente vai deixar para as futuras gerações. E faz parte da metodologia do museu, que as pessoas, quando contem suas histórias, tragam cerca de 10 imagens que sejam representativas das suas vidas. E a gente vê pessoas trazendo imagens relacionadas à situação que a gente vê hoje, com relação ao meio ambiente, com relação a desastres ambientais e a preocupação que a gente tem que ter para construir um planeta melhor para as futuras gerações. Então esse é um tema que professores de História, de Geografia, de muitas outras disciplinas poderiam abordar a partir de entradas possíveis nessa exposição. Olha só que legal! Tem também uma homenagem, gente, muito importante, muito bacana, no qual tem uma companhia de teatro que são nossos amigos, né? Que é a Cia do Tijolo, fazendo uma homenagem a Paulo Freire, que é muito importante. É isso, Neto. Durante todos os sábados do mês de março, a Cia do Tijolo vai estar fazendo uma homenagem muito linda, muito preciosa ao grande educador Paulo Freire. Vamos acompanhar. Durante todos os sábados do mês de março, você poderá cantar e se divertir com Paulo Freire na cidade de São Paulo. O evento é uma realização da Companhia do Tijolo, que mistura música e teatro para homenagear o grande educador e outras figuras importantes da arte e da cultura. Você encontra toda a programação gratuita do Companhia do Tijolo no site do Catraca Livre. APOSP, no programa Piracicaba, agora um abraço a toda a diretoria da APOSP.